Abertura Vocês vão ver scrolls antigos Da época medieval E pelo que eu estive a ler O jogador é um jovem investigador Que tem que investigar um assassinato De uma pessoa E o seu amigo está a ser acusado Tanto quanto eu sei E isto é plot O final da história Nós nunca vamos encontrar o verdadeiro assassinato Pelo que eu vi aqui nas instruções do jogo O que é que o jogador No final da história Tem que acusar alguém E portanto viver com as consequências Portanto temos ao longo da história Daqueles jogos que Será que foi este? Será que foi aquele? E eu acho que o jogo joga por aí E vai-nos pedir então Que encontremos o suspeito Será que é o suspeito ou não? Será que é ele o assassino? Portanto acho que é esta a premissa do jogo Portanto vamos fazer New Game Estou a jogá-lo na Xbox O jogo vai estar obviamente disponível no Game Pass Sendo Obsidian um estúdio Que pertence à Microsoft Ele está aqui a dizer que usa Fontes estilizadas Lá está Pregaminhos, scripts Aquele tipo de fonte de letra Eu vou manter Vou manter A visão original do jogo Vamos ver se a gente consegue ler Portanto eu acho que o jogo Passa-se todo assim Neste ambiente Muito medieval Para que é que serve a pedra? Ai dá para apagar? Apagar o que? Em princípio isto está em latim Eu não percebi nada disto Mas eu posso apagar tudo Não tem problema É assim? Apagar? É o que temos que fazer? Como assim? Nunca vi um jogo que comece assim Como o que? Com uma pedra A apagar Curioso Para ver como é que é este jogo É um jogo altamente narrativo Com uma história Li também que o jogo já foi Feito um pitch internamente Desde o tempo em que Os membros do estúdio Pertenciam da Obsidian Eram a Black Isle E é um jogo que já anda Há muitos, muitos anos Tenho aqui à frente O game designer O Josh Sawyer Tinha feito o pitch Ou o Fair Goes Orc Que é o líder da Obsidian Ainda nos seus tempos Entrando a Black Isle E só agora é que se concretizou Ok, isto é só os créditos basicamente Vamos passar à frente Ou temos que estar a ver Os créditos a passar Ok Mas ele dá O mood Digamos assim Para a aventura Curioso para saber Como é que o jogo Se transforma Estou tirando aquilo que eu li Para tentar perceber Sendo um jogo de Obsidian O que é que está por trás Se é um Se era um RPG Se era o Que género é que era Eles têm feito coisas Que são diferentes ultimamente Tentar perceber então O que é que era este título Em termos de gameplay Não fiquei a saber muito mais Portanto Gostava que se passasse À frente dos créditos Não era? Ok Bavaria Holy Roman Empire Abril de 1518 Ok Isto é Itália basicamente Um artista Slips Um artista Mine Eu tenho a impressão Que o jogo joga-se assim Neste ambiente De figuras Ah, cá está E já Mas diga-me Andres Eu não quero que você Destruir a assistência Eu preciso que você Terminasse esta commission Ao fim de April Deixem-te as conversas E para o pior Até o mínimo Ok Eu tenho que o Devil's work De novo Adios Saint-Grobian Isto é um bobo Da corte Não o encoraja Isto parece também Parece as gravuras De um livro Parece um bocadinho Teatro Não há diálogos Vecais Pelo visto É tudo descrito Ok Temos que escolher já Após a dizer I'll be more mindful I said it's not my fault That God made me awesome I ignore him Estou a ver que estas perguntas Também será para Deliliar o estilo O personagem que somos Pronto Vou ser humilde I'll take you wait for To be attentive 07 Your work Especially when there is Predinones around Ok Certo Espero ter tempo Para vocês lerem Eu não vou estar A ler os diálogos Se não Estão os casamentos Casamentos arranjados Ela nunca conheceu Estou a ver que esta É uma princesa rebelde Bem A alternativa É tornares-te um filósofo Se calhar é o que vai ser Oh Jesus Quando os filósofos Definitivamente Get married Is pretty at least Não faço a ver que esta Maltes protetivos Não faço ideia O que é que eu vou responder Mas pronto Bem Ele disse Descubriando a letra Ok O que é que eu vou responder E o que é que eu vou responder O que é que eu vou responder Eu vou responder A sua majestade Ok, nós estamos a visita Bem, não sabemos Não está no meu controle No seu comando Ok Nós somos um Andres Portanto Bom, se é tudo assim Portanto, Walter procura Títulos diferentes Quer dizer, vamos com um barco cheio de bobos Da festa Possa, grande cena São bobos Bom, não quer causar problemas Possa, estou farto de dar de porrada Até se sentimos no comando Para quieto, meu Podio, please stop Já tentei Não para quieto Mais uma marretada Pronto Mas para casa Pequena Ursula Será que vamos ter controle Aqui da personagem O barco cheio de bobos Pronto Finalmente temos aqui o controle Quests Um livro Outro dia Outro Ok Ok Temos aqui coisas que vamos Registrando De observando Go to bed Não Lá para fora Ursula Eu não vou falar contigo Vai, o que é que ele comer Não me dizes mais nada Vamos dizer que dormi bem Não sei se dormi bem Se não, mas aí Ok Podem ver o traço Tinto desenhado à mão E basicamente Eu nem sei se no PC Eu estou a jogar no Xbox Se no PC Será mesmo Point and click Tem tudo Ar disso Ok Então está a pedir a renda Do mesmo Calma Eu não sei se como Hum Hum O que é que vamos responder Eu não sei se como responder isso A renda foi até o começo de maio Hum Be generoso Ok Temos aqui opções O que é esse Eles não pagam taxas Cada ano Ok Vamos à primeira Bora Aquelas palavras salientes A vermelho Não sei se são palavras chaves Para alguma coisa Ok 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 Vamos para o Numberberg Vamos para o Numberberg Isso vai ser lembrado Ok Temos aqui Escolhas Ações e consequências Aquilo que eu vos disse ao início Tudo aquilo que fizermos As escolhas que fizemos Tornou impacto na história Estou indo lá Ok Ok Pronto O jogo tem muito Muito diálogos Malta que era Obviamente uma história Deixamos só aqui ver se dá para explorar mais um bocadinho o cenário Pronto E vocês já ficaram com uma ideia Não vou alongar muito neste vídeo Mas era para vos mostrar O estilo artístico do jogo Portanto estamos a ver que é um Perspetiva de site-scrolling Temos personagens para conversar Se não vou mostrar aqui o Peter Seguir galinhas Dá para ir para algum sítio Morning Andres Não me deixou ir para o lado esquerdo Rest of the dead still in the field Every day but Sunday Todos os dias menos de 1 Me deixou ir para o lado esquerdo Minha tempestadezinha da manhã O que é isso? Isto é o sítio de onde a gente veio? Em da Flanders Pode ser Cá está Estas perguntas iniciais Estão-nos a traçar o perfil da nossa personagem Está a dizer de onde é que vimos? Como é que nós somos? Como é que lidamos com as situações? Muito bem Perfeições Malta Vou ficar por aqui Um vídeo curtinho Só para vos mostrar Então este Pantene Então o jogo vai chegar agora Ao Game Pass dia 15 Penso eu A Microsoft mandou-me um código Antecipado Para vos mostrar Um bocado de gameplay Mostrar-vos aqui um bocadinho O estilo artístico Portanto se tiverem curiosidade Experimentem Joguem uma história Da Obsidian Eles têm muitos RPGs Muitas histórias já contadas E esta promete provavelmente ser Mais uma dessas histórias Caricatas Com este setting De aval Por trás Digam nos comentários O que é que vocês acharam Deixem-lhe que like Para apoiar este vídeo E vemos no próximo Um grande abraço Um grande abraço